Vamos nessa então, gente, porque após um ano e mais de 300 mil mortes, o governo federal, enfim, criou um grupo de combate ao coronavírus. O comitê será formado por governadores, ministros e também pelo Congresso Nacional. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que a reunião dos líderes foi marcada pela unanimidade e pela dedicação com a vacinação em massa no Brasil. Por outro lado, voltou a defender o chamado tratamento precoce. Vamos acompanhar o presidente Jair Bolsonaro. A vida em primeiro lugar. Resolvemos, entre outras coisas, que será criada uma coordenação junto aos governadores com o senhor presidente do Senado Federal. Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós, cada vez mais, nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. O presidente Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, anunciou que não participará do grupo. Rodrigo Constantino não é só o Luiz Fux que não vai participar desse comitê, não. O governador de São Paulo, João Dória, disse que este grupo não representa o Estado de São Paulo. Pois é, o Estado de São Paulo que agora talvez seja o epicentro do problema no Brasil e, como eu já disse várias vezes, o governador não tem lugar de fala sequer. Ele não tem bons resultados para apresentar, ele teve autonomia delegada garantida pelo próprio Supremo e ele está com esse discurso porque ele está só pensando em eleição e transferir culpa e responsabilidades. Veja, o Fux não pode participar mesmo por uma questão técnica, o STF é a última instância do judiciário, por mais capenga que seja, falemos disso depois, mas não deveria se imiscuir de assuntos políticos, já faz isso em demasia na minha visão. Sobre a consertação que está sendo liderada pelo presidente, eu acho que ela vem tarde até, Paulo, mas é muito mais simbólica, sinalização de alguma coisa do que qualquer medida concreta que possa surtir o efeito que alguns esperam. Porque acreditam em oposição, como a do Dória ou como da mídia, de que se houvesse outro presidente no comando, mais ligado às ações enérgicas que os governadores defendem, praticam e não surtem resultado, efeito algum, se não fosse um negacionista as coisas estariam diferentes. E ignoram que a França está com vários problemas, que a Argentina existe, precisaram apagar um país inteiro do mapa, porque tem um governante de esquerda que aprovou um baita lockdown e é o pior resultado de economia e de óbito por habitante. A Alemanha, que é a Merkel, que é uma cientista, vem sendo massacrada pela imprensa local e teve problema de vacinação e agora está dizendo que não vai ter mais restrição tão rigorosa na Páscoa, porque já viu que não tem jeito, não funciona. E a Suíça, veja que empresários e legisladores estão reclamando da lentidão da vacinação na Suíça. Então é um problema mundial. Agora, como a mídia, essa ala da imprensa que faz oposição ao governo junto com os tucanos, porque é uma mídia militante, eles não querem saber de trégua, eles não querem saber de união, eles nunca quiseram. Eles querem continuar com a narrativa que demoniza o presidente. Sobre tratamento precoce, Paulo, o presidente disse o óbvio, né? E olha os destaques na imprensa, Bolsonaro propõe a união e continua insistindo em tratamento, não comprovar e tudo mais. Hoje o doutor Zabalos foi no Pânico, na Jovem Pan, e deu uma aula sobre isso, está vendo o que está funcionando na ponta, na linha de frente. Então é por que essa politização excessiva, essa demonização, sendo que a mesma emissora, por exemplo, a TV Globo, dizia na época da Zika que até mulher grávida podia tomar o remédio. Agora fica catando pelo em ovo quando não encontra produz, para dizer que é perigosíssimo tomar esse remédio. Olha, se o presidente Bolsonaro disser para tomarem água e pegarem sol, porque isso é bom para a saúde, no dia seguinte vai ter manchete no Estadão de que o sujeito morreu por excesso de consumo de água e o Fantástico vai dedicar oito minutos de matéria sobre câncer de pele. É nessa situação que nos encontramos hoje. Perfeito, Constantino. Vou perguntar então para a nossa Amanda Klein, por que essa politização no seu pensamento, no seu modo de enxergar as coisas? Eu acho que o principal responsável por essa politização é o presidente Jair Bolsonaro, porque ele vive de crendices ideológicas replicadas nas redes sociais, sem nenhum respaldo da ciência e da medicina. Talvez se ele fosse uma liderança nacional, uma coordenação nacional, porque é justamente o que esse comitê pede. E ele só acontece depois de muita pressão do Congresso, de empresários, de toda a sociedade. O Brasil acaba de bater 300 mil mortos. A Argentina não é o epicentro da pandemia, epicentro da pandemia de coronavírus hoje no mundo. É o Brasil. A gente deveria se envergonhar e não foi anunciada nenhuma ação concreta. E a única ação concreta que cabe neste momento é isolamento social, sim. São as medidas de restrição anunciadas pelos governadores que deveriam ter coordenação e apoio nacional, porque são as únicas medidas capazes de frear a transmissão comunitária do vírus. A reunião, o comitê é bem-vindo, sim. Chega muito tarde. Genial, né? Ideia de genial, depois de um ano de pandemia. A Merkel senta toda semana com os 16 governadores lá das regiões da Alemanha para decidir as medidas, para decidir as providências que vai tomar no seu país. Agora, o bode na sala, sobre o qual ninguém falou, é o isolamento social. E ninguém fala por quê? Porque o presidente Bolsonaro acha que não funciona, né? Ele é cheio de achismos. Ele seguia-se pauta pelas redes sociais. E houve muito pouco a medicina, a ciência. Se o isolamento social rende frutos, sim, rendeu no Reino Unido com queda no número de casos. Em Portugal, que se tornou o epicentro da pandemia, fez um rígido isolamento durante um, dois meses e observou queda no número de casos e mortes. Então, abrir novos leitos, obviamente, isso é interessante. Eu tenho iniciativa privada contribuindo com leitos de SUS, mas isso não vai resolver o problema. É só enxugar gelo. Agora, referência, novamente, ao tratamento precoce, eu acho que a chancela é a prova de que o presidente Bolsonaro não mudou. O tratamento precoce não funciona. Quer uma prova? Entra no Google, né? Isso é fácil de fazer. Qualquer agência sanitária mundial fala isso abertamente. Coloca aí FDA, que é a Anvisa americana, Ivermectina, ou Cloroquina. CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Doenças, nos Estados Unidos ou na Europa. NIAID, que é ligado ao Departamento de Saúde dos Estados Unidos, o comitê de alguns dos cientistas mais renomados americanos e do mundo. Coloca aí, vê se algumas dessas agências, agência sanitária europeia, a EMA, acabou de publicar um documento anteontem sobre Ivermectina, dizendo que não é que os estudos, não é que pode ser que não funcionem, é que não funcionam. Os estudos duplo cego, placebo, os estudos sérios, padrão ouro, rigorosos, mostram que não funciona. E se isso não é suficiente, ontem teve um comunicado da Associação Médica Brasileira, que inclusive já foi citado aqui pelos meus colegas, mudando o posicionamento sobre cloroquina e Ivermectina e não defendendo mais a autonomia do médico. Diz um trecho, reafirmamos que infelizmente medicações como cloroquina, Ivermectina, azitromicina, colchicina, entre outras drogas, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da COVID-19, que, portanto, a utilização desses fármacos deve ser banida. Muito bem. Marco Souza, você concorda com a Amanda, com tudo isso que ela falou? Tem que ser banido, então, o tratamento precoce aqui no Brasil? Discordo frontalmente, Paulo. Eu prefiro confiar nos médicos e não na Amanda, que quer ensinar médico a entrar no Google e pesquisar sobre os remédios que eles receitam. A própria Associação Médica Brasileira, que a Amanda citou aí em uma nota ontem, fez uma pesquisa com os profissionais. E olha só que interessante, um quarto dos médicos brasileiros receitam esse kit precoce porque acreditam que ele gera frutos. Então, a minha opinião é a seguinte, quem decide o que receitar é o médico e quem decide o que tomar é o paciente. Se há concordância do médico e do paciente, o governo tem que fornecer a medicação como qualquer outra. Então, é isso. O médico é que decide o que é melhor para o seu paciente. Não tem que se discutir com o médico. Agora, sobre esse comitê, é uma boa notícia, né, Paulo? Eu vi que você carregou ali no Enfim, e eu concordo com esse Enfim. Chegou talvez um pouco tarde, mas é importante essa iniciativa porque, de certa forma, o governo reconheceu ali que é necessário acertar o discurso e as ações sobre a vacinação. E esse é o caminho que nós temos que perseguir. A vacinação pode ajudar a salvar vidas e também a retomar o crescimento econômico. E a reunião foi boa porque também houve consenso entre todos que lá estavam, inclusive dos governadores, que é preciso centralizar as ações no governo federal, no Ministério da Saúde. Ao contrário do que diz o STF, que desde o início da pandemia vem esvaziando o poder do presidente Bolsonaro e empoderando governadores e prefeitos. A pedido deles mesmos, é verdade. Então, essa reunião foi uma espécie de autocrítica coletiva, uma tentativa de acertar o passo em relação ao combate à pandemia. E o Lira também chamou a atenção uma coisa importante, viu? Que é o cuidado na hora de repassar informações. Ele defendeu uma centralidade maior e cuidado maior com os números. Então, antes desses consórcios cheios de militantes contra o governo totalizarem dados, é importante confiar nos dados oficiais. E, para isso, é importante também o governo não brincar, divulgar planilha antes ou depois daquele jornal. Então, é importante que todo mundo tenha uma centralidade na questão do combate à pandemia. E, para fechar, Paulo, eu não concordo que o STF não vai participar desse comitê. Ele não participa, é verdade, oficialmente. O Fux, inclusive, discutiu a participação ou não com os outros ministros e ficou acordado que oficialmente não pode, porque eles podem ter que até debater algumas ações tomadas ali. Mas o Fux estava na reunião e disse que vai acompanhar informalmente, sim, todas as decisões e prometeu, olha só, é importante, não tentar judicializar tanto essa questão. Isso é bem importante, porque, ao contrário do que a Amanda disse, quem mais politiza a questão é o STF e o governador de São Paulo, que já falou que não vai participar do comitê. Agora, deixa eu tentar voltar aqui na nossa discussão sobre tratamento precoce, até para tentar ilustrar para a nossa audiência o que vocês estão dizendo aqui. Verifiquem se eu consigo desenhar bem, acho que a grande questão e a grande dúvida que nós estamos debatendo aqui. quem é que decide se existe tratamento precoce ou não? Eu acho que é exatamente essa pergunta. Por quê, minha querida Amanda Klein? Você traz relatos de uma sociedade, qual a sociedade que você trouxe? O trecho que eu li é da Associação Médica Brasileira, num comunicado divulgado ontem, mas as que eu me referi são agências internacionais. Nós temos inúmeros outros médicos, inclusive esse que o Constantino relatou aqui hoje, o doutor Zé Ballos, que esteve no pânico, dizendo o contrário. Nós temos relatos de pessoas, temos, enfim, uma comunidade médica ainda debatendo. O ponto central da história é quem é que vai dar a palavra final e dizer isso daqui funciona ou não. É isso, Constantino? Paulo, é um pouco pior do que isso. É exatamente a postura da Amanda que é muito condenável, né? Demonizando e chamando de crendice aquilo que inúmeros médicos estão vendo funcionar. E que a Rede Globo, que é uma das que demoniza e fica fazendo manchete sensacionalista, recomendava pra mulher grávida na época da Zika. Então, de repente, por que o Bolsonaro defende? Eles são contra a Amanda, é uma das que estaria lá dizendo que água é perigoso se o Bolsonaro recomendasse água. Se ele falar, ó, pegar sol é bom pra saúde, ela ia falar, olha o câncer de pele, isso é um perigo, genocida. Então, as coisas estão saindo do controle. Olha só, crendice é lockdown. Hoje, a Gazeta do Povo publicou um texto de um colunista científico do New York Times. Atenção para as credenciais, tá? Ele é um colunista de ciência do New York Times, o John Tierney, dizendo que, após os dados todos divulgados em 2020, comprova-se que o lockdown não funciona e que produz efeitos nefastos, socioeconômicos e em outras doenças, porque as pessoas não saem de casa. Sobre esse assinado aí, esse abaixo-assinado da AMB que a Amanda menciona, hoje, a Gazeta do Povo também já reportou, né, porque é um jornal sério, que várias entidades médicas contestaram, desaprovaram esse manifesto da AMB porque colocaram seus nomes sem aprovação. Quem é que tá politizando, meu Deus do céu? E sobre epicentro, só quero chamar atenção, né, porque a Amanda adora ignorar a Argentina, já disse que não vale comparar com a Argentina, demografia diferente, mas aí Portugal vale. Chama-se cherry picking, isso que a Amanda faz. Ela e o Google selecionando o que interessa, ou os ebalos e milhares de médicos, eu fico com a segunda opção. Mas o epicentro da pandemia, no momento, chama-se São Paulo, Amanda. São Paulo, cujo governador teve total autonomia pra fazer o que queria. Então, veja, não há esse lugar de fala e essa demonização do presidente é coisa de politização, sim. E eu quero só lembrar mais uma coisa que eu abri meu comentário falando. Pessoas que vivem de sinalização de virtude, de imagem, como toda esquerda caviar, vão adorar uma união, a sensação de que estão fazendo alguma coisa. Uau, se reuniram. O Rodrigo Pacheco, o Lira, o Bolsonaro e o Fux falaram. Agora eu posso sair de casa tranquilo ou ficar em casa tranquilo, né? Nenhuma coisa nem outra, tá? Eu dei os exemplos. Argentina, França, Alemanha, Suíça, meu Deus do céu. Então, o problema é a politização. Com a palavra, a Amanda. E aí, Amanda, é você quem politiza essa história? Não, o problema não é a politização. O problema é a falta de ciência, a falta de respaldo científico, Constantino. Não, São Paulo não é o epicentro da pandemia no Brasil. Eu tô com os números aqui. Sabe qual que é o epicentro da pandemia no Brasil hoje? É o sul do país, começando pro Rio Grande do Sul, que tem 2,42 mortes por 100 mil habitantes. Em seguida vem Santa Catarina com 1,7 mil. Do governador tucano, do lockdown? Como é que é? Aquele do governador tucano Eduardo Leite, do mega lockdown? Mega lockdown, justamente por isso, né, Constantino? Porque você sabe muito bem, você é uma pessoa inteligente. Eu não preciso te explicar que isso tem um delay. Tem um tempo, né? Você tem que ter um delay. Daqui a um mês, mais ou menos, você vai ver o efeito. Porque as pessoas não morrem de um dia pra outro. Os sintomas aparecem de 5 a 7 dias depois. Aí a pessoa pode precisar de hospitalização lá pro décimo, décimo primeiro dia. Ela fica, sei lá, 20 dias internada na UTI. Então esses números que a gente vê agora refletem o que aconteceu há um mês. Você podia explicar o que acontece no Texas, Amanda? O que acontece no Texas que abriu tudo e só tem 10% da população vacinada, mais ou menos? O que acontece no Texas? Eu não sei com a densidade demográfica do Texas. Eu não sei com a pirâmide etária do Texas. Eu não posso simplesmente fazer conjectura sem olhar pros números ou então sem pedir o respaldo de alguma fonte, de algum analista de dados. Que é isso que eu faço pra trazer os dados aqui. Quando eu falo de tratamento precoce, eu não tô me baseando em estudos observacionais. Eu tô entrando na fonte FDA, que é a Anvisa Americana. São as mesmas agências que aprovam a segurança e eficácia das vacinas, pra gente traduzir de uma forma mais fácil, são as mesmas agências europeias e americanas que coletam, porque elas têm um grupo técnico, um corpo técnico de cientistas e médicos que se debruçam sobre esses estudos padrão ouro e que sabem fazer isso. Eles não são leigos como nós. Constantino, você tá me interrompendo. Você fez a sua fala, deixa eu acabar a minha. Só um minuto. Esses cientistas se debruçam sobre esses estudos e verificando esses estudos, eles comprovam a eficácia ou não desses medicamentos. Infelizmente, eu adoraria que a cloroquina fizesse efeito, adoraria que a ivermectina fizesse efeito. Aliás, se fizesse efeito, o Brasil não estaria na situação que é hoje, porque a cloroquina e a ivermectina amplamente tomadas. Ontem eu tava falando com o doutor Alexandre Zavascki, que é do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e também atende no Hospital Munho de Ventos, que é o maior hospital privado do Rio Grande do Sul. E ele me contava que 90% dos pacientes que ele atende, que estão internados hoje em UTI, tomaram algum desses remédios ou então um coquetel desses remédios. Já há reportagens e relatos de médicos que mostram que isso causa uma hepatite medicamentosa, que tem gente precisando de transplante de fígado. É óbvio. Isso sobrecarrega o fígado, sobrecarrega os rins. Muitas vezes esses pacientes tomam em doses muito acima do recomendado. Então, quando a gente olha para as entidades científicas, para os órgãos técnicos, onde não há politização nos Estados Unidos e na Europa, eles não recomendam o uso de nenhum desses medicamentos. Infelizmente. Muito bem. Mark, você primeiro e depois o Constantino. Não, vamos lá. Porque a Amanda falou que ela estuda muito e que ela traz opiniões concentradas na ciência, mas ela escolhe o estudo que ela quer trazer. Porque há vários estudos que falam que não há evidência, mas também não provam que não ajuda, que fazem mal. Agora aparece uma outra manchete, de forma muito questionável, falar que teve um caso em Campinas e vendem como se fosse uma questão nacional, uma questão que acontece em todos os casos. E esse caso ainda é suspeito. Não está dizendo que aconteceu aquilo mesmo. E eu reforço aqui, Amanda. A própria Associação Médica Brasileira fez um estudo que ouviu os médicos. E os médicos disseram que 25% deles receitam esses medicamentos. Então, quando eu falei aqui que você vai buscar informações da AMV, por exemplo, você tem que contar todas as informações. A própria Associação, na sua base, nos seus representados, se contradiz. E os outros 75%, só para entender, porque esse 25% recomendam e os outros 3 quartos que não recomendam? Os outros 3 quartos estão no direito deles de entenderem que naquele momento não é recomendada a cloroquina. Só para entender que é esmagadora a maioria. Que se o médico... Não, não, não. Não, não. O médico tem liberdade para receitar o que ele acha que é correto. O que eu estou dizendo é o seguinte. Se o médico receita e o paciente quer tomar, Amanda, tem que se exigir a liberdade de deixar que isso aconteça. Até porque tem vários medicamentos que nós usamos no dia a dia que não tem o teste duplo-cego. Não são todos os medicamentos, inclusive do dia a dia, dos diários, que não tem esse teste duplo-cego. Então, tem que esperar a ciência avançar. Todos eles... Gente, todo mundo sabe da burocracia da Anvisa. Se ele tomou aspirina e morreu, você vai encontrar. Todo mundo sabe da burocracia da Anvisa para provar esses medicamentos. Todo mundo sabe. Qualquer um da indústria farmacêutica sabe da burocracia da Anvisa, do rigor para provar qualquer medicamento. Querido, vocês não estão levando em consideração uma coisa importante, hein? O tempo. Tem a história do tempo também. A ciência vai se adaptando, vai se moldando. Não existe uma verdade absoluta. Gente, a gente produziu, desenvolveu vacinas em menos de um ano. Ninguém imaginava, ninguém confiava nisso. Mas aqui a vacina está separada do tratamento. Tem gente que tomou a vacina e morreu também. Esse argumento vai vir daqui a pouco para vacina. É perigoso. Mas quem que morreu, Marcos Souza? Agora você tem que falar. Porque essa informação eu não sabia. Tem, tem, tem. A gente não pode... Quem que morreu tomando vacina? Não, não, não. Inclusive, o Japão suspendeu vacinação por problemas da vacina. Tem vários países... A Alemanha está discutindo a vacina da Pfizer. Eu estou dizendo o seguinte, que quando você pega esse princípio de dizer que esse ou aquele medicamento não pode ser usado por casos isolados, você passa isso para tudo. E aí esse discurso da Alemanha que é perigoso pode ser usado também... Isso não é ciência. Vai lá, Constantino. Palavra é sua. Não, isso não é ciência. Olha só, nove em cada dez remédios dos principais tratamentos aí, oncológicos e tudo, não tem o teste de ouro duplo-cevra. Que a Amanda e os outros que politizaram a pandemia e que demonizam um tratamento precoce bastante, bastante pouco arriscado, né? Porque nenhum remédio é livre de risco. Se você quiser focar, isso não é fazer ciência. Se você quiser buscar a confirmação da sua tese prévia, você vai encontrar até para a aspirina, já disse. Suspende paracetamol, suspende aspirina. Você vai encontrar. É isso que a Globo está fazendo. É isso que a Folha e o Estadão estão fazendo. É isso que a Amanda está fazendo. Isso é feio. Isso é feio. Tem vidas em risco. Os médicos da linha de frente estão vendo. Agora, se tem baixo risco. Se a Rede Globo, há poucos anos, recomendava para a mulher grávida, para a zika. Eu não estou entendendo isso. Agora, criou uma narrativa que é o seguinte. Ou é a vacina ou isso. Uma coisa é vacina que é para precaver. Outra coisa é tratamento que é para quem está com a doença. De onde criaram essa dicotomia? O que é Dória e Bolsonaro? Isso é politizar. Isso é politizar. Agora, só porque o Bolsonaro disse. Volto a repetir aqui. Se o Bolsonaro amanhã fizer um pronunciamento recomendando água e sol, a Globo, o Estadão e a Amanda vão achar casos de perigo, de perigo de gente que tomou água e sol. Deixa eu perguntar então para a Amanda Klein. Você toma água se o Bolsonaro receitar? Eu tomo água sem o Bolsonaro receitar. Pouco me importa o que o Bolsonaro pensa a esse respeito. O que me importa é o que os médicos e o que a ciência pensam a esse respeito, Constantino. Você não responde a pergunta fundamental. Então, por que todos os órgãos técnicos da Europa e dos Estados Unidos, se você fizer uma simples pesquisa no site desses órgãos técnicos, porque todos eles dizem que não recomendam. Não é que eles estão... Eles dizem abertamente, não recomendamos o uso de ivermectina, não dá certo. Não recomendamos o uso de hidroxicloroquina. Então, por que esses órgãos técnicos fazem dessa forma? Não é a minha opinião ou a opinião do Bolsonaro. É a opinião desses órgãos técnicos que não são politizados. Eu tenho uma resposta que, infelizmente, é a politização. Peraí, 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 termina o raciocínio. Olha, tem um... Eu até estou aqui com um comunicado, um pronunciamento da EMA, que é a Agência Europeia de Medicamento, ontem sobre a cloroquina, falando que revisou as evidências mais atuais sobre o uso de ivermectina para prevenção e tratamento de Covid-19 e concluiu que, de acordo com os estudos lá disponíveis, eles não apoiam o uso para Covid-19, a não ser que seja em testes clínicos. Então, assim, isso está expresso, não estou nem citando entidades brasileiras, são entidades europeias e americanas, as mesmas que aprovam as vacinas, Constantino. Eu não consigo entender a dificuldade. Queridos, deixa eu só passar para o Mark para a gente fechar. Peraí, Constantino, o Mark finaliza. Só um minuto, Constantino, que o Mark pediu aqui para passar um dado para a gente. Vai lá. Não, só rapidinho, Paulo. Você perguntou, ah, hoje que tem esse caso de gente que tomou a vacina e morreu. Pois bem, desde o mês passado, a Secretaria de Saúde da Amazonas investiu em caso em Manaus, um idoso de 83 anos que tomou a vacina e faleceu. Reforço aqui, sou a favor da vacina, quero tomar a vacina. Quando as pessoas pegam um caso isolado, ah, porque o fulano morreu porque tomou a cloroquina. E você quer fazer como regra. Eu estou dizendo o seguinte, que não podemos cair nessa falsa dicotomia, nessa politização, para não atrapalhar ainda mais o combate ao vírus. Constantino, para fechar, meu tempo é curto. Vai lá. Faleceu, faleceu a avó de um conhecido meu hoje, bem idosa, 96 anos, tomou vacina 10 dias atrás. Foi por causa da vacina ou apesar da vacina? Não sabemos, mas o que estão fazendo com esses remédios que, segundo o doutor Alessandro Loyola, 3,5 bilhões de doses já foram administradas ao longo de 30 anos, de repente estão demonizando e falando que é perigoso? Isso aí é politização. Eu quero saber o que está acontecendo para demonizarem um remédio que é tomado de forma profilática a qualquer um que vai para a área de malária, por exemplo. Então, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E sobre os órgãos internacionais que a Amanda enche a boca para falar, eu quero deixar claro que eu não tenho um complexo de vira-latas, tá? Eu moro nos Estados Unidos, mas eu vejo que aqui tem muito problema. O Dr. Fauci é o Mandetta americano. Ele dizia que a máscara não era necessária no início junto com a OMS. Agora ele manda usar duas. Porque ele politizou a pandemia também e vem sendo muito criticado por muitos aqui por conta disso. Então, o CDC não é Papa, não é Deus e a OMS menos ainda. Então, também foram politizados esses órgãos e tem muitos interesses em jogo. Então, não é o que o CDC disse ou a OMS disse que vale não. Amanda, para fechar, muito curto. Bom, se não for o que eles dizem, então é o que o quem diz. Porque é o grande ponto de interrogação que fica. Não dá para comparar o que se falava no início da pandemia com o que se fala agora. Simplesmente porque agora, depois de um ano, a gente tem muito mais dados e informações. E o Dr. Antônio Falti não é Mandetta de Sais nem nada disso, não, porque eu acho Mandetta ruim. Mas simplesmente porque ele serviu a seis presidentes e é o maior infectologista, a maior sumidade e autoridade nessa área nos Estados Unidos. Muito bem. Vocês hoje estão daquele jeito que a nossa audiência gosta, né?